Paulo está dizendo assim aos romanos, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Paulo está dizendo, eu sei que na minha carne não habita bem algum e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Quer dizer, eu sei que na minha carne não habita bem algum, mas eu sei também que o querer está em mim, eu quero fazer a coisa certa, eu quero dar certo, eu quero realizar o certo, mas não consigo realizar o bem. Eu quero, mas não consigo, porque na minha carne não habita bem algum. Vamos pensar o verso seguinte, olha só, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Porque eu não faço o bem que eu quero, o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Você está vendo aí um conflito? Na minha carne não habita bem algum. Então, o querer fazer o bem eu quero, mas eu não consigo, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu, eu faço. Passa o próximo. Ora, se eu faço o que não quero, então eu quero fazer o bem e não consigo, mas eu não quero fazer o mal e faço. Então, assim, ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então, eu quero fazer o bem, mas não consigo, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas sabe por que eu faço? Porque o pecado habita em mim. Volta lá no 18, por favor. No 18, volta lá. Então, olha o que é que não habita em mim. Não habita bem algum. Guarde essa frase. Porque na minha carne não habita bem algum. Volta lá para o 19, é o 20, estava no 20, né? Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço, mas o pecado que habita em mim. Então, não habita bem algum dentro de mim, o pecado que habita em... Então, o que é que está habitando em mim? Não é o bem que eu gostaria, é o mal que eu não gostaria, está habitando em mim. E agora ele diz, o pecado que habita em mim é que faz essa dificuldade, é que faz esse conflito. Então, vamos ver agora o verso 21. Acha, então, esta lei dentro de mim. Então, procurando entender o que está acontecendo comigo, eu encontro esta lei dentro de mim. Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, é como se fosse uma lei. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Isso é como se fosse uma lei dentro de mim. Então, Paulo está dizendo, tem um conflito dentro de mim. Tem um problema dentro de mim. Porque dentro de mim não habita o bem. Eu quero fazer o bem, quero ser uma pessoa vitoriosa, quero ser abençoada, mas eu não consigo. Aí, então, o verso 22. 22. Porque segundo o homem interior, de acordo com o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então, de acordo com o meu homem interior, de acordo com o meu homem espiritual, eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu admiro a lei do Senhor, respeito a lei do Senhor, gosto da lei do Senhor. Mas olha o que acontece no verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então, tem um conflito aí. Eu vejo no meu homem interior uma lei boa, tenho prazer nas coisas do Espírito, meu homem interior entende isso. Mas o meu homem, o velho homem, está dentro de mim, esse me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então, é como se dentro do meu corpo houvesse um conflito, habitando dentro de mim as coisas ruins, e eu desejando que fossem as coisas boas. E esse conflito vai se estabelecendo e vai vivendo a minha experiência pessoal. Esse conflito de saber do bem, querer até certo ponto, pelo meu homem interior, o bem, mas vendo que isso não é possível, porque dentro do meu corpo eu vejo uma outra lei. A lei predominante da minha carne e do pecado que habita em mim. Verso 24, agora, para resolver a questão. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, é verdade, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele vai concluir, quer ver? Mais uma estante. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Então, é verdade, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Porque, com o entendimento, eu sirvo a lei de Deus, qual crente que não quer seguir o caminho do Senhor? Qual crente que não quer ser fiel a Deus? Qual crente que não quer se dedicar às coisas de Deus? Mas é assim, sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Então, é um conflito. Eu quero fazer as coisas de Deus, mas eu encontro dentro de mim as coisas da carne, as coisas do pecado. E isso vai fazendo a gente ficar numa dificuldade, num conflito. Graças a Deus, porque com a minha mente eu sou servo da lei de Deus, mas com a minha carne eu sou servo da lei do pecado. Então, existem duas leis aqui dentro, lutando uma contra a outra, e eu sou o árbitro desta coisa. Então, eu fiquei pensando nisso e disse assim, dentro de mim não habita bem algum. Então, habitar significa morar, dentro de mim não mora bem algum. Dentro de mim existe uma tendência do pecado. Aí eu fiquei pensando, não habita também vem da ideia de hábito. O hábito que eu tenho me conduz à prática daquilo que eu não gostaria de fazer, mas acabo fazendo. Você já viu aquilo assim, eu prometi a mim mesmo mil vezes que eu não ia fazer isso, e acabo fazendo a mesma coisa outra vez? Você já viu isso? Não? Então, só nessa igreja aqui que não acontece. Porque em outras, eu já ouvi as pessoas dizendo, eu já prometi a mim mesmo, que eu nunca mais ia fazer isso. E no dia seguinte acabo fazendo aquilo que eu disse que eu não ia fazer. Agora eu vou perguntar de novo, você já viu isso na vida de alguém, ou na sua própria vida? Você prometeu, olha aí, duas pessoas levantaram a mão, então está melhorando. Estamos nos aproximando da realidade. Porque encobrir o problema não resolve o problema. Se você encobre isso dentro da sua vida, você não resolve. Você simplesmente justifica a sua situação. Mas você não resolve a sua situação. Porque se nós justificamos o problema dentro de nós, por que nós vamos mudar? Se a gente está justificando a existência do problema dentro de nós. Por isso que você tem que ter a consciência que dentro de você existe um conflito. Você é crente, você gostaria de ser um crente exemplar, extraordinário. Você gostaria de ser uma pessoa vitoriosa em todas as áreas da sua vida. Mas, a maioria das vezes você não consegue. Porque tem coisas dentro de você que te arrastam para o lugar mais difícil, mais complicado. E quando você se dá conta, você já fez. Isso é muito comum numa conversa. Eu começo a conversar com você. Aí nós começamos a divergir nossos pontos de vista. Daí a pouco eu estou gritando com você e você está gritando comigo. Daí a pouco eu estou te xingando e você está me xingando. Daqui a pouco nós estamos rompendo as nossas relações. Porque nós tivemos uma agressividade mútua, carnal, que não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Que seria uma conversa inteligente, sensata, para chegarmos a um consenso. Ou a construirmos algo superior e melhor. Mas a gente não consegue, porque dentro da gente mora aquele inimigo que está ali de prontidão para fazer a gente se inclinar para as obras da carne, ao invés de se quebrantar ao fruto do Espírito. Já viu isso? É muito comum no final do ano você fazer uma série de promessas a você mesmo. Você já fez promessa a você mesmo no fim do ano? Eu prometo que esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Já fez isso? Nunca ninguém fez. Aqui nessa igreja ninguém faz esse tipo de promessa. Mas em outros lugares tem. Aí você começa no dia seguinte com aquela força e aquela determinação. Eu vou emagrecer 10 quilos. No 15º dia do mês de janeiro, você está pesando um quilo a mais. Aí você diz assim, mas por que aconteceu isso? Se eu queria tanto isso, por que eu não consigo? Isso é o que Paulo está dizendo. Tem coisa que eu quero, mas eu não consigo. Tem coisa que eu digo que vou fazer, mas eu não faço. Tem vida cristã que eu digo que vou viver, mas eu não vivo. Tem oração que eu digo que vou fazer, mas eu não faço. Tem meditação da Bíblia que eu digo que eu vou meditar e eu não medito. Tem vida devocional que eu vou fazer e eu não faço. Tem leitura da Bíblia que eu digo que tem coisas que eu quero, acho que são boas, mas eu não consigo. E tem coisas que eu não quero, mas eu acabo fazendo. Tem coisas que eu não quero. Eu não quero deixar de frequentar a escola dominical, mas domingo de manhã eu não venho. Eu sei que é bom, é legal. O professor se esforçou, preparou a lição, está ali, mas eu não venho. Por quê? Eu sei que é bom, teoricamente eu quero, mas na prática a minha carne me conduz para outra decisão, para outra escolha, para outra acomodação. E aí aquilo que poderia ser não foi, porque dentro de mim habita esse conflito. E muitas vezes o que eu quero, o que eu acho bom, o que deveria ser, não é e não acontece, porque cede lugar àquilo que não deveria ser e que não deveria acontecer. Então estes hábitos que nós construímos na vida, eles vão sendo construídos por decisão que a gente toma, por escolhas que a gente faz. Daí a pouco, não sei por que dentro de mim habita esse negócio, mas a grande verdade é que isso está ali, porque de alguma maneira você colocou isso dentro de você. E você colocou pelas coisas que você ouviu, pelas coisas que você viu, pelas decisões que você tomou, pelas escolhas que você fez. E aí você vai construindo dentro de você um conjunto que pode opor-se ao propósito de Deus. E você às vezes nem se dá conta disso. Quando você se dá conta disso, é quando você faz um propósito pelas coisas de Deus e acaba construindo outras coisas fora do propósito de Deus. porque são hábitos que a gente vai construindo, são escolhas que a gente vai fazendo, são acomodações que a gente vai definindo. E quando a gente se dá conta, a gente vai fazer como Paulo. Eu vejo dentro de mim um conjunto de situações que me fazem acabando fazer as coisas que eu não gostaria de fazer, em detrimento das coisas que eu acho que deveria e que seriam boas para mim. Então são os hábitos da vida da gente. As escolhas que a gente faz e que vão construindo as nossas tendências e acabamos, como a maioria da parte da vida é vivida automaticamente, não é assim? A maioria da vida não é vivida automaticamente? Você não faz escolha toda hora para tomar decisões? Você faz? Por exemplo, quem aqui dirige automóvel? Quem aqui dirige? Três pessoas dirigem automóvel. Talvez mais. Cinco? Eu acho que não entenderam. Quantas pessoas dirigem automóvel? Ah, sim, uma boa parte. Quando você vai dirigindo o seu automóvel e vem uma bola e uma criança correndo, você faz um raciocínio lógico. Quando uma bola vier e uma criança estiver correndo atrás da bola, eu devo considerar que há possibilidade de haver um acidente, então eu devo frear o carro. Você pensa assim? Tem alguma coisa dentro de você que faz você pisar no freio imediato? Você não reflete, você não pensa, você não raciocina, você não faz nada. Simplesmente o seu instinto te faz pisar. Porque você já construiu a ideia que aquilo é perigoso, que pode ser um acidente. Então você não precisa raciocinar aquilo tudo para fazer. Você faz automaticamente. Se você vai colocar, por exemplo, você está fazendo um churrasco, uma coisa qualquer, e você encosta a sua mão numa chapa quente. Ou seja, assim, aí está fritando a sua mão lá. Enquanto a minha mão estiver fazendo, eu devo retirá-la, porque isso pode causar uma queimadura. Você faz isso? Na hora que você sente, isso é a mesma hora você, né? Porque dentro de você já se construiu uma compreensão de que quando alguma coisa te ameaça, você tira a mão, né? E quando você passa numa vitrine e tem um pudim espetacular, e você é diabético, e você olha para aquele pudim, e você diz assim, eu sei que eu não devo. Mas aí no final da refeição, você diz, rapaz, está um pedacinho daquele pudim lá? É assim ou não é? Eu sei que eu não devo. Mas o meu hábito de comer pudim, desde a minha infância, e adorar pudim, e saber que é o doce preferido meu, eu vou lá, e acabo rompendo com a minha inteligência e com o meu entendimento. E acabo fazendo o que eu não devia, porque dentro de mim habita uma lei da desobediência, da rebeldia, da incompreensão, né? E eu acabo fazendo a coisa que eu não devia fazer. Isso é o dia a dia. Mas, por exemplo, se você está vivendo um momento na sua vida, e tem algo que moralmente você sabe que não devia fazer. Mas você acaba cedendo, e acaba fazendo. E você não tem a consciência, naquele momento, que o que você está fazendo é errado. E às vezes até tem. Mas é a tentação. Você já viu a tentação? Você está aqui, tem uma coisa que você quer fazer. Que vai te dar prazer de fazer. E que se você fizer, vai dar certo. E até pode ser uma coisa errada, você pensa até que você vai esconder aquilo da sua vida. Que ninguém vai saber que você está fazendo aquilo. Aquilo está se construindo dentro de você? Não. Já está construído. Você só está achando se vai valer a pena tomar essa decisão ou não. Aí vem a outra voz. Aquela de eu quero fazer o bem, eu quero ser crente, eu quero... Aí você diz assim, você não deve fazer. Isso vai dar errado, vai dar problema. E você fica ali na balança. E o diabo fala assim, rapaz, se você fizer, vai ser legal. Aí o Espírito do Senhor diz assim, olha, você não deve fazer. Isso é o que a Bíblia diz. O Espírito do Senhor milita com a minha carne para eu não fazer o que eu desejo. E tem esse conflito, já dentro de mim está a inclinação para isso. E fora de mim, ou dentro de mim, mas com a sensação de ser fora, porque é o reino fora, eu digo assim, mas Deus está pensando isso. Mas dentro de mim tem uma inclinação para isso. Mas a palavra ensina isso. Até que eu tomo a decisão de fazer a coisa errada, porque o mal habita dentro de mim. A tendência habita dentro de mim. O hábito está dentro de mim. O costume está dentro de mim. E aí eu acabo abrindo mão do que eu digo que é certo para fazer o que é errado. Eu tenho certeza, não vou nem perguntar, eu tenho certeza que com todos vocês acontece isso. Em algum momento tem algo que você sabe que não deve fazer. Seja comida, seja bebida, seja qualquer outra coisa, seja moral, seja ética. Você acaba abrindo mão da sua convicção do certo por conta de eventualmente correr o risco do errado. Então são os hábitos que nós construímos. Então para encerrar aqui, só para você entender isso agora, como é que a gente vai sair disso? Primeira coisa que tem, a gente tem de conhecer aqui que está no interior da gente. Paulo disse, eu vejo no meu íntimo outra lei. Eu vejo no meu íntimo esta lei. Você tem que enxergar isso dentro de você. Se você não enxerga, essa dicotomia dentro de você, se você não enxerga esse conflito dentro de você, se você não enxerga essa situação conflitante, o que vai acontecer? Você vai agir no piloto automático e a sua carne vai predominar, porque não tem um freio. E este freio é a lei do espírito e da vida. É a lei do Senhor. É a disciplina. Então às vezes a gente não percebendo essa dicotomia acaba agindo como a maioria age, seguindo com a correnteza, fazendo o que todo mundo faz. Ah, mas eu menti ali, mas todo mundo mente. Ah, mas todo mundo faz. Mas todo mundo faz. E assim você vai justificando a coisa errada, porque é o hábito da comunidade onde você vive e é o hábito que você vai incorporando até que você faz aquilo automaticamente e acha que está tudo certo. Por quê? Porque é o hábito que habita dentro da gente. É a cultura que habita dentro da gente. É o hábito da sociedade que habita dentro da gente. É o dia a dia que habita dentro da gente que vai moldando a vida da gente. Então é interessante que, como eu disse para terminar, eu estava lendo um livro. É um livro escrito por um homem chamado Steve Colvin. Ele escreveu uma pesquisa que ele fez sobre quais os hábitos de uma vida emocional saudável, uma vida emocional inteligente, uma vida que supera esta condição e faz de você uma pessoa diferenciada. E eu pensei assim, puxa, já que existe esse conflito dentro da gente, seria tão bom que a gente conhecesse alguns hábitos que se a gente começasse a implementar na vida da gente e começasse a cultivar esses hábitos, eles blindariam a nossa vida desse tipo de coisa errada. Porque eles estabeleceriam um padrão diferente para a vida da gente. Aí eu falei assim, puxa, isso encaixa nessa palavra de Paulo. Eu vou desenvolver uma reflexão sobre isso. E foi o que eu fiz. Então eu trouxe para vocês hoje estes hábitos que te levarão à vitória sobre esses conflitos que te fazem sucumbir. Então você não tem que sucumbir, você pode ser uma pessoa vitoriosa, mas você precisa substituir estes velhos hábitos que te levam à sucumbência e construir novos hábitos que te levam à vitória. E estes lábios, estes hábitos que levam você à vitória, eles precisam ser entendidos e implementados na vida e disciplinadamente devem ser perseguidos. Porque no momento em que eles se tornarem hábitos na sua vida, eles neutralizarão aqueles hábitos ruins que fazem você fazer a coisa que você não quer fazer. Então vamos a eles então. A primeira coisa que o Steve falou no seu livro foi que nós temos que desenvolver o hábito da proatividade. Nós temos que ser pessoas proativas. qual que é o contrário de proatividade? Não é passividade. Às vezes a gente pensa que uma pessoa proativa é aquela pessoa ativa, atuante, envolvida, e que o contrário disso é uma pessoa passiva, mole, que não faz nada, mas não é. Proatividade tem uma posição contrária, que é a reatividade. Então na vida às vezes a gente reage inconscientemente, ou seja, o meu hábito que habita em mim me faz agir de determinada maneira, porque eu estou reagindo ao estímulo que eu recebo com os hábitos que eu tenho dentro de mim. Se eu estou vivendo, se eu estou numa situação X do pudim lá, então meu hábito é comer o pudim, gosto do pudim, ele traz para mim uma sensação de satisfação e de prazer, então dentro de mim já está o impulso de querer conseguir aquilo. Eu teria que ter algo dentro de mim que me impedisse de fazer isso. Isso serve para droga, para bebida, para sexo, para tudo que você imaginar na vida. Então o que é a proatividade? É a capacidade de você ajuizar uma questão antes de praticá-la e estabelecer um juízo crítico sobre se você praticar o que vai dar certo e o que vai dar errado. Então proatividade é a capacidade de você antecipar as consequências e formar um juízo que te evite as consequências. Então isso significa que você está agindo inteligentemente, proativamente. Já viu aquela pessoa que diz assim, bateu, levou, então começou uma briga, mas se bateu, para aí, por que que bateu? O que que eu fiz com você que provocou isso? Como é que nós podemos resolver isso sem levar essa coisa para frente? A proatividade é a capacidade de você resolver a questão ao invés de reagir a ela violentamente ou reagir agressivamente ou reagir de alguma maneira emocional ruim. Às vezes você está no meio de uma conversa, a pessoa não gostou do que você está falando, não quero falar mais nisso, não vira as costas, vai embora. Então a pessoa agiu reativamente, ela não agiu proativamente, ela não parou, olha, eu vou parar essa conversa por causa disso, disso e disso, eu estou achando que isso não vai nos conduzir a um entendimento, pode ser que a conversa tome um outro rumo ou pode ser que a conversa termine ali e vai começar depois, mais tarde, outra vez. Então proatividade, essa capacidade, você está no controle e não você está agindo por reatividade, por impulsividade. Quando você age por impulso, você não está pensando, você está pisando no freio quando a bola passa, mas quando você age proativamente, você está ajuizando a questão, sabendo se você deve ou não deve avançar naquilo, sabendo que as consequências que estão lá na frente poderão prejudicar você ou todo o contexto ao seu redor. Então, seja uma pessoa capaz de implementar na sua vida diária a capacidade de agir proativamente, seja uma pessoa proativa ao invés de ser uma pessoa reativa, que reage sem pensar. o estímulo aconteceu, a pessoa reage, nem pensou, nem avaliou nada, simplesmente fez o que o seu instinto mandava fazer. E como não habita bem algum dentro de nós, com certeza o instinto será maligno. Então, é preciso parar e pensar que nós podemos administrar a nossa vida evitando tanto problema se a gente agir proativamente ao invés de agir ré. Então, esse é o primeiro hábito que ele disse, construa dentro da sua vida um espírito proativo, uma atitude proativa. Não deixe a sua vida ser levada ao sabor das reações passionais, emocionais, momentanas, tempestivas. Pare e pense. Quando você vai atravessar uma estrada que tem uma linha de ferro, tem uma plaquinha lá. Pare, escute, veja, e então atravesse. Então, você tem que parar, avaliar as consequências, para depois você tomar uma decisão. Então, isso ajuda você a pensar se o que você vai fazer é obra da carne ou se o que você está fazendo é fruto do Espírito. Isso é agir proativamente. Dois, comece sempre a sua vida com um objetivo na mente. Não faça as coisas sem saber para onde você quer ir e aonde você quer chegar. Porque quando você age sem saber para onde quer ir e onde quer chegar, qualquer caminho é bom para você. Ou qualquer caminho é ruim para você, porque você não tem uma direção na vida. Mas quando você estabelece um propósito, um projeto, estabelece um objetivo na sua mente, você vai avaliar tudo o que você está fazendo à luz desse objetivo. Isso completa o meu objetivo? Isto soma para o meu objetivo? Isto edifica o meu objetivo? Porque se não for assim, é melhor você rever. Se é tão diferente, é melhor ou rever o objetivo ou rever a ação que pode prejudicar o objetivo. E a Bíblia diz buscar primeiro o reino de... Então o objetivo primeiro é alinhar sua vida com o reino e com a justiça do reino. Porque justiça é fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Então alinhar a sua vida, alinhar a sua vida com esse objetivo faz você ter um objetivo na mente, um pensamento. então tudo que te leva para fora disso, você já exclui porque você está com um objetivo em mente. É buscar o reino e fazer o reino ocupar o primeiro lugar na sua vida. E todas as demais coisas serão acrescentadas a partir desse objetivo. Então esse objetivo determina o rumo da sua vida. Aí você vai ver coisas que estão dentro de você que vão te levar para fazer o mal, já não farão porque você inteligentemente estabeleceu um objetivo. E se aquilo que está dentro de você vai te levar a contrariar esse objetivo, você elimina isso que você vai fazer e privilegia este objetivo que você estabeleceu na sua mente. Olha que isso é o que organiza a sua vida, organiza a sua caminhada, organiza o seu tempo, organiza a sua agenda, organiza tudo. Porque você tem um princípio, objetivo na mente e nada mais pode acontecer que fuja disso. porque você sabe que é nessa direção que você quer seguir, é nessa direção que você quer crescer. Três, primeiro pratique o que é mais importante, depois pratique as coisas secundárias. Então dê importância ao que é prioritário, o que é prioridade. É interessante que muitas vezes a gente não tem disciplina para se manter no que é prioritário na vida da gente. por isso que a carne acaba nos empurrando para as coisas erradas que não são a prioridade e depois que nós fazemos a besteira nós vemos que fizemos algo que pode prejudicar tremendamente a nossa vida. Enquanto que se nós tivéssemos definidos naquele foco principal e fizéssemos daquilo a nossa prioridade, antes de qualquer coisa eu tenho que fazer a pergunta, isso é a coisa mais importante da minha vida? Isso é a coisa principal da minha vida? Quando você estiver no meio de uma briga familiar, o que é mais importante nisso aqui? É eu continuar essa brigada toda ou parar com isso e dizer o que é a prioridade? Onde é que está o reino de Deus nisso? Onde é que está o propósito de Deus nisso? Onde é que está o meu propósito nisso aqui? O que é que eu estou construindo com isso aqui? Aí a gente para porque a gente tem um propósito na mente e tem uma prioridade ou seja, preservar o propósito. Por isso é que faz a gente evitar confusão porque a gente tem um propósito e tem uma prioridade é fazer que o propósito fique em primeiro lugar. Assim a gente deixa de fazer tanta coisa errada que estava dentro da gente na hora de fazer. Mas a gente para. se a gente tivesse isso na mente se tivesse isso como um hábito a gente evitaria muita coisa errada na vida da gente. Aí quarto pense sempre em ganha-ganha construa um hábito de considerar que toda vez em qualquer situação você não pode ser o único ganhador. Ganhei a discussão acabei com outro destruí o cara não sei o que isso não é uma construção equivalente ao reino. Nós temos que ter a visão de que tudo que eu estiver fazendo tem que abençoar a minha vida e através da minha vida as pessoas tem que ser abençoadas ao meu redor. Se eu não conseguir ser uma bênção para as pessoas eu estou fora da aliança de Abraão. Deus, eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção para as nações. Então Deus nos abençoa para sermos bênção. Então tudo que eu pensar de ganho eu tenho que pensar o que o outro ganha comigo porque para eu ganhar o outro não tem que perder porque para eu ganhar é preciso que nós construamos algo que seja maior do que nós dois a fim de que todos ganhem ainda tenha sobra. Então a sociedade a natureza o mundo todo está aí para a gente criar possibilidade de crescimento mútuo e não um contra o outro um destruindo o outro um ganhando o outro. É não todos construindo e todos conseguindo elevar para um andar superior para um andar de cima a fim de que todos sejam beneficiados pela sua vida pelas suas escolhas pelo seu propósito pelas suas prioridades. É ganha ganha e não ganha perde. Não pode ser assim. É importante que nós sejamos construtores de hábitos que nos levem a considerar os outros que sejam tão bem-aventurados quanto nós. ah, mas isso é muito difícil porque eu estou num lugar e está ali o concorrente não sei o que. O seu compromisso é com aquele com quem você está fazendo qualquer tipo de negociação. Se o seu cliente está do outro lado pense o que que eu posso fazer para o meu cliente ser abençoado com a minha presença o meu produto a minha negociação. Eu quero o bem-estar do meu negócio mas eu quero o bem-estar dele. Não quero ganhar um negócio dele. e depois que eu ganhar que ele fique para lá eu vou me embora feliz e ele que se lasque para lá. Não. Eu quero que a minha vida ao fazer qualquer transação com qualquer pessoa produza um bem duradouro na vida daquela pessoa. Se eu tenho esse hábito eu nunca vou querer fazer alguma coisa que prejudique alguém. Eu nunca vou querer fazer alguma coisa que machuque alguém. Eu nunca vou fazer alguma coisa que crie uma ferida em alguém. Eu sempre vou querer fazer algo que produza o bem na vida de outra pessoa. e isso está em compatibilidade com o reino de Deus. Abençoar as pessoas ao nosso redor. Aí o hábito número 5 que você deve construir. Primeiro compreender depois ser compreendido. Aqui está um problema. A gente quer que todo mundo compreenda a gente. Quer que todo mundo entenda a gente. E a gente tem pouca disponibilidade de entender o outro. mas esse hábito diz, primeiro não se preocupe em você ser entendido ou compreendido. Procure compreender entender o outro. Procure compreender como que o outro pensa, como que o outro sente, o que que está ferindo a vida do outro. Procure entender o outro. Quando você entender o outro então procure mostrar-se para que o outro também te entenda. E assim você constrói um diálogo e não um conflito. Um dueto e não um duelo. Duelo é um contra o outro. Duelo é a harmonia de dois para fazer algo melhor e mais encantador. Então não perca de vista em entender primeiro para depois ser entendido. Então o outro tem prioridade no diálogo. Ouça primeiro. Escute. Pode ser que a hora que o outro falar vai ser mais fácil de você esclarecer. Mas pode ser que se o outro falar e você questionar e não houver diálogo vai haver um conflito. Então para que você construa um hábito de as coisas ruins que estão dentro de você saírem essas coisas serão sufocadas por um hábito inteligente por um hábito emocional por um hábito não reativo por um hábito proativo um hábito que faz você ter uma diretriz na vida ao invés de agir de acordo com o contexto. Sexto é o penúltimo então são sete crie sinergia crie sinergia a sua vida tem que ser uma vida que somada a vida do outro crie algo melhor do que cada um de vocês isoladamente. Exemplo se você entra num ônibus ali na praça e você vai para a calcaia tem onze pessoas dentro do ônibus um senta na cadeira outro senta na outra e o ônibus vai para a calcaia então demora quarenta minutos quando chega lá em calcaia ele abre a porta todo mundo desce e vai embora pense nisso agora pense em onze pessoas num campo de futebol um time bem treinado para ganhar uma partida então tem onze pessoas as pessoas estão conectadas entre si uma olha para a outra sabe a posição da outra entende bem direitinho sabe qual é a meta sabe para onde que tem que chutar sabe de onde tem que defender e lá na frente eles vão lá e fazem um gol e saem vitoriosos qual é a diferença de onze pessoas sem sinergia e onze pessoas com sinergia é esta criação de força que une que constrói que edifica então construa o hábito de construir sinergia e não de construir individualismo isolamento é importante a sinergia o todo sempre vai ser maior do que a soma das partes se houver sinergia então um amontoado de gente não tem sinergia nenhum mas um conjunto de pessoas organizadas com propósito com objetivo com soma de intenções de motivações então produzirá algo muito maior e algo muito melhor uma igreja onde cada um é isolado produz muito menos do que uma igreja quando é um corpo que está unido integrado e todos caminhando numa mesma direção com o mesmo sentimento é o que a Bíblia nos ensina tem de voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus de servir e de entregar-se pela causa do Senhor então o todo é sempre maior do que a soma das partes então onze é um mais um mais um mais um mais um igual a onze uma sinergia de grupo é um mais um mais um mais um mais um que formam um um grupo uma unidade uma isso vale para a família uma família que vive brigando um com o outro não tem sinergia só tem competição uma igreja que fica um se desentendendo com o outro não tem sinergia só tem competição complicação mas onde as pessoas se unem em função de uma visão conjunta onde as pessoas ouvem primeiro para depois falar e assim vai construindo quando você se dá conta você edificou algo muito importante por fim afine o instrumento todo dia você vai tocar um violino uma coisa qualquer todo dia tem que afinar não tem? porque da noite para o dia desafina então tem que afinar o instrumento então você é um instrumento de Deus afine o instrumento de Deus que é você afine isso de tal maneira que você possa aperfeiçoar se como pessoa e aquela carnalidade vai sendo substituída por uma espiritualidade aquilo que é carnal vai sendo substituído pelo fruto do espírito e quando você se der conta dentro de você deixará de habitar o mal passará a habitar o bem e quando habitar o bem você será frutificador do fruto do espírito faz sentido gente? é muito legal Paulo dizia assim na carta aos corintios capítulo 13 da primeira carta quando eu era menino falava com o menino agia com o menino tinha a reação de menino chutava o pau da barraca com o menino mas quando cheguei a ser homem superei a condição de menino só que as vezes a gente vai crescendo vai crescendo organicamente estatura mas não cresce emocionalmente não cresce espiritualmente então vira homem mais com cabeça de menino sentimento de menino atitude de menino e aí você fica com chateação porque as coisas não acontecem do jeito que você gostaria porque você ainda é menino quando você conseguir a estatura do varão perfeito você vai perceber que muitas coisas para acontecer vão depender da sua atuação da sua participação da sua completação então você não ficará chateado porque as coisas não aconteceram você pensará porque que eu não contribuí onde eu não contribuí para que as coisas não acontecessem aí você passa a ser uma pessoa proativa construtiva edificativa você passa a ser uma pessoa que vai somar ao invés de dividir depois que eu cheguei a ser homem superei a condição de menino então até aí os sete hábitos então seja proativo comece com objetivo na mente escolha sempre o mais importante para ocupar o primeiro lugar ganha ganha para que ninguém se perca por causa da sua presença primeiro compreender depois ser compreendido cria sinergia para que haja mais harmonia entre vocês que estão ao seu redor e afine o instrumento que você é seja cada dia um crente melhor uma pessoa melhor faz sentido isso para vocês milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui mas muitas pessoas perguntam todo dia onde é essa igreja de onde é essa igreja de onde é essa igreja esta igreja é a igreja batista alvorada em fortaleza no estado do ceará fica na avenida padre antônio tomás em frente ao hospital batista de fortaleza se você mora em fortaleza não tem alguma igreja está desorientado na sua relação com qualquer comunidade evangélica venha venha nos visitar venha nos conhecer venha estar conosco durante os cultos que realizamos aqui aqui Obrigado.